Muito bem, muito bem Sujeito fala assim Ah Que notebook meu não tá funcionar Eu fico mexendo no plug dele e dá problema É um notebook de LG A verdade o colo dele tá funcionando mesmo não Tá com defeito Eu tive que abrir pra mexer pra trocar a bateria dele Mas o problema que trouxe esse notebook pra cá Não foi esse não O problema que trouxe o notebook pra cá Foi que o camarada parou de acender lá o sistema Parou de carregar Não entrava energia nele Aí o cara fala Mas que problema é esse? Como é que eu faço pra arrumar isso? Aí eu vou abrir o aparelho Chega num certo lugar O cara tem que abrir com o plug interno do aparelho Pois é Mas gente eu tô aqui pra ensinar vocês Não é como abrir um notebook não Não tô aqui pra mostrar como é que Ah como é que é o notebook Nada disso Vou mostrar pra vocês a realidade Mostrar a realidade do dia a dia Realidade do dia a dia é diferente Olha aqui eu tô com a fonte Né Então bom Se ela não tem energia Primeiro passo tem que olhar o que? A fonte Porque é ela que injeta energia E como fazer esse teste na fonte? Olha Não é difícil não Aqui ó Você vem aqui Tá vendo aqui? Vai lá dentro Olha lá dentro Ó Tá vendo aí? Deu nada né? Deu não Aí você pega a fonte Liga na tomada aqui ó Aí Ligou a fonte Olha lá Tá vendo 19 volts Viu lá? Se eu mexer aqui ó 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 Aconteceu com a fonte Desligou Eu mexo de novo Vamos lá Vamos mexer nela de novo Ela vai acender outra vez Ela desligou Aí você vem desligar Que ela é chaveada né? Então você vem desligar Ela e liga de novo Espera um pouquinho Que ela vai ligar Entendeu? Ó Vamos mexer nela Ó Ó Vamos deixar ela aqui Até ela ligar Olha ó Olha o defeito da fonte Ela não tá ligando a fonte Você tira e liga de novo Dá uma cutucada nela aqui Mexe aqui Ela vai ligar Ó Ligou de novo Ela ligou Tá vendo? A fonte ligada Você pode vir aqui agora E testar Medir lá Que tem tensão Tem não Tá vendo? Não tem tensão Por quê? Porque tá um probleminha Aqui no cantinho dela Aqui ó Então agora O que que eu vou fazer? Como ela já ligou Eu posso fazer o teste Não posso? Posso Mexer ali Mexe no cabo dela Ó lá Desligou de novo Então O que que acontece? O problema desse bichinho Tá o que? A fonte Por quê? Porque a fonte não pode desligar Ela não pode desligar Tem que se manter ligada Olha lá Desligou de novo Então tem alguma coisa Aqui dentro dela Tá fazendo isso Como descobrir? Temos que abrir Né? O problema dessas fontes É que elas são todas Lacradas Então você tem que ter um Uma setizão Pra abrir ela Na verdade Tem que tirar a blendagem Pra você descobrir Onde é que tá o problema Eu acredito Tinha esse pintinho aqui ó O cantinho aqui Que tá o problema E como ela é chaveada Ela vai entender Que não tem nada E vai desligar Então pra começar Vamos procurar uma forma De entrar nela Aqui ó Ó Ó Ó As fontes não tem Parafusos Nada Aqui ó De novo Ó Você entra aqui ó Não deu não Nossa Puxa Não tá abrindo aqui E vai Apagar Só que aqui é o seguinte Você vai ter que quebrar O lac dela Porque ela é blindada Ah Como é que eu quebro O lac desse tan Quebrando O próprio nome disso Quebrando Vai vir na fonte Abre a fonte dele Aqui Acho um pouco Que tem mais forte aqui Que tem um ganho maior Vamos ver se tá achado A fenda Acompanhar Eu aqui Vamos Usar ela Vamos Ver mais um pouquinho Pra fazer Um pouquinho difícil de tirar Vamos Tem um certo jeito Senão Se não Ao invés de você Quebrar os lacs dela Vai quebrar a fonte inteira Isso não pode Vai vir no Hzinho Vai enfiando o negócio aqui assim Vai pegando um ganho Até você chegar Onde tá o lacs da bichinha Que é aqui ó O lacs dela fica Puxa aqui ó Vou ter que achar aí O Hzinho Que você vai lá Porque vou ter que achar Onde é que tá o problema Onde é que tá a falha dela A fonte tá com problema Temos que encontrar O problema dessa fonte E o problema É nós conseguir tirar O lacs dessa fonte Vamos mudar Onde é que é um computador Que é um doidão Não posso meter bronca Mais doidão que eu Vai pra você ver O que que eles fazem Eles colocam com uma mega cola Aqui Tipo assim Pra ser maduro Não é mesmo É pro cara ver né Mas como nós somos Mestre Yoga Nossa madura aí Ó lá Consegui Um ganho aqui ó Aí você conseguiu o ganho Você vem com a chavinha fininha Entra no ganho aqui E vai entrando Olha esse aqui Legal Não pode meter o braço não Que jeito galera Nossa Que brossa hein Que brossa aqui E que isso Não perca Foco Que que é isso Você quebra todo Mas você não consegue abrir Mas como sou um pouco Mais doido Meu papo Que 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 é isso Que que é isso Ó Vai dar um negócio Que que é pra não sair Mesmo Deixa eu ver aqui Se tem uma coisa Seguindo aqui Faz um papo Vou fazer assim Não tem Continuar Continuar Faz assim Antes da própria Não saia na rua Às vezes você vai ter que cortar Tá louco Louco Vem cá Quando eu tô falando Quando eu digo pra você Que eu não tenho Blá 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 em nada Repara se vê A luzinha Azul tá acesa Correto Ok Muito bem Então você vem aqui Na entrada Na saída de energia Aqui ó E vê ó Quanto vai dar De tensão Vamos lá Dezenove Viu lá Aí você vem cá Na ponta do cabo Dá só uma olhada Na pontinha do cabo Olha só que legal Ó lá Tem nada Tem nada Então Você faz uma pequena Vistoria no cabo Aqui Você vai ver Que por aqui Aqui não vai quebrar Aqui é muito difícil quebrar Difícil Mas aqui é possível quebrar O que é que nós vamos fazer Agora nós vamos Puxar isso pra trás Aqui Vamos fazer um corte E vamos Fazer Essa fonte Outra vez Ok É isso que nós vamos fazer Agora Nós vamos marcar aqui Que que é o que Aqui ó Marca aí Já marcou Olha lá É no meio Certo Mas pra você Não correr Tá vendo Enquanto essa luzinha Tivesse acesa aqui Galera Tem energia Então não pode fazer nada Enquanto essa energia Essa fontezinha aqui Tiver acesa Então aqui agora O que nós vamos fazer Nós vamos chegar Esse cabo pra trás Um pouco Vê se a gente consegue Fazer isso Puxar aqui Sei lá Jogar isso pra trás Aqui Alguma coisa Nós vamos ter que fazer Mas nós vamos ter que Passar isso pra trás Mas antes Eu vou tirar da fonte Aqui ó E sempre você vê O lado de fora aqui É o negativo Ok Então a gente pega Um ferro de solda Aqui E um sugador de solda Porque a gente vai ter que Tirar isso Esse cabo Né Você for discutir Comigo Discordar de mim Você pode discordar Na tora Não esquenta a cabeça Não Fica inimigo de ninguém Porque eu quero Descobrir de mim Não Então vamos lá É isso aí Vamos lá Ó Tchau Agora nós vamos tentar atirar aqui. Então isso aqui ó. A fonte vai tirar tudo. Dá uma limpada legal pra ficar o buraquinho bonitinho. Agora nós vamos fazer o cabo. Nós vamos resolver o problema do cabo, entendeu? Essa parte aqui já tá... Vamos ver se a gente consegue puxar isso pra trás aqui. Se a gente não conseguir... Aí nós vamos fazer de outro jeito, certo? Mas pra isso nós vamos ter que usar o que? Um ricator de bico. Como que a gente faz? Vai puxando aqui ó. Olha você ver como é que ele vem, ó. Isso aqui é uma fonte antiga. Essas fontes antigas tem uma praticidade nelas. E elas vêm, entendeu? Você pode... Aqui ó. Olha isso. Legal. Você vai puxando. Vai puxando. Aí. Vai puxando que vem. Olha lá. Vai vindo. Tá indo. Olha você ver que legal. Ó. Vai vai. Ó. Agora saiu. Saiu do gancho onde tinha cola. Puxa um pouquinho mais. É. Mas é. Puxa mais. Aí você vai fazer o seguinte. Depois que você fez esse puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Você pega um alicate. Dê. Corta. Aqui. E corta. Corta aqui ó. Pronto. Cortamos, né? Agora vamos fazer um teste pra ver se vai dar certo. Pode ser que a gente passe tudo isso e não dá certo. Vamos descobrir aqui se esse cabo tá bom. Né? Vamos descobrir isso. Vamos descobrir sim. Vamos tirar uma parte negativa aqui. Essa parte de fora. Que é o ponto negativo da fonte, né? Vou ter que fazer um isolamento depois lá. Enrola. E vamos fazer o teste agora. Pra ver se a gente conseguiu resolver isso aqui. Como fazer isso? Vai. Um multímetro você consegue. Pega aqui ó. Pega um multímetro. E... Faz o teste. Passa uma área ali só. Continuidade. Já passou. Vamos ver a outra parte? Vamos. Vamos lá? Olha. Olha aqui ó. Quer dizer que... Fonte nesse ponto ele já tá boa. Você puxa um pouquinho pra trás aqui pra... Prender lá na hora. Dá uma... Enrolada menor. Vamos tirar um pouco desse... Excesso aqui de... De fio. Porque esse excesso aqui não vai dar certo. Lá quase. Fazer um corte. Um condom lá mais acentuado. É. Vamos fazer agora... A solda de novo. Pra gente fazer essa solda de novo. Vou ter que fazer um... Um jogo aqui. Pra não... Pra não ficar malha pra fora. Você tem que trabalhar com muita cautela mesmo. Que não pode ficar erro não. Eletrônica não aceita erro. Não tem jeito. Ela não vai aceitar erro. Se você errar. Queima. A gente vai chegar aqui agora. Nós vamos colar aqui. Vai. Essa aqui foi uma fonte simples. Defeitozinho simples. Que... Provavelmente você iria gastar uma fortuna com um eletrônico aí. De... De... Maringo, lembra? É... Esse aqui... Tem que mexer dentro do aparelho. Não é não. Aquele notebook que eu mexi dentro do aparelho. Foi porque... Realmente tem que trocar o ventilador dele. O ventilador dele está ruim. Já foi reclamação do próprio cliente. Então por isso que eu abri ele. Dei uma geral nele. Conferi algumas coisas mais nele. Tive o teclado pra ver como é que estava por baixo. Todo esse processo. Se não der aqui gente. Tira o excesso de fio. Não tem problema não. Porque a corrente é baixa. Não tem problema de tirar um bocado de fio. Então... Você não pode fazer isso quando a corrente é alta. É... Ou sair de som. Assim. Não pode. Toco! Vem cá! Agora eu vou... Enfim essa bobagem aqui dentro. Vou ver. Tô aqui. Tá com fio pra ver se tem. Já vai. Puxou bonitinho. Ficou bom? Saudinha debaixo do lixo aqui, ó. Prontinho. Mas se você tiver com medo de alguma coisa. A fonte aqui, ó. encostar na lata, alguma coisa assim. Beleza. Vamos resolver isso agora. Pega um pouquinho de cola quente aqui, ó. Sai daqui. Sempre guarda umas malhas dessas de cola quente pra essas outras. Vamos guardar, viu gente. Guarda um pedacinho de cola quente. Pega o pano, umedece primeiro pra ter que empalpicar o bico da sogra. Aqui, ó. Umedece mesmo. Você vai ter que limpar o bico da solda lá. Liga o botinho. Isso aqui é bateria recarregável, mas mais carrega, pior fica. Você pega a solda aqui, dá uma limpadinha aqui e vem aqui, ó. Solta aqui com cola quente. Assim de cola quente, você tá guardadinho. Tem aplicador de cola quente. Nesse caso aqui é bom isso aqui. Vem aqui. Ficou a cola quente aqui. Aí, ó. Beleza. Limpa o bico. Limpou. Beleza. Limpou. Beleza. Tinha esfriadinha. Acredito que agora já tá bom. Já resolvemos esse problema. Esse problema já tá solucionado. Ah, mas eu sei que tá fazendo onço. Tô, madrinha. Isso aí, ó. Esse pedaço aqui, você corta ele aqui. Assim, ó. Corta ele, ó. O que eu faço com esse pedaço de fio? Corta o pedaço de fio que tá ruim. Logo do lixo. Vem aqui, ó. Olha só que legal. Vem dentro do fio aqui. Quando não dá pra tirar, eu tiro mais um pedacinho aqui em cima. Aí, você arranca aqui. Ó. Só puxar. Ó. O que eu tenho aqui? Baguetezinha pra fazer isolamento. Pronto. O resto, lixo. Lixo. O resto aqui vai ser lixo. Vem aqui, limpa a mesa bem limpinha. Vem. Pronto. Vamos testar agora? Vamos fazer o teste drive aqui? Vamos. Ó. Pegamos agora novamente o cabo da fonte. Tá aqui. Cabinho da fonte dela. Cadê o cabinho da fonte? Eu pus o cabinho da fonte. Vamos fazer o teste do cabinho da fonte agora, né? Aí, ó. Cabinho da fonte na mão. Ó. Primeiro. Você liga aqui. Você vem cá. Beleza? Vamos conferir se tem energia? Vamos conferir se tem energia. Você vem aqui, ó. Põe em alternato pra ver se chegou energia aqui. Aqui que chega energia. É do teste. Não. 122. Vem aqui. 18. Vamos na ponta da bichinha aqui agora? Olha só que legal. Olha lá os 18. A fonte tá pronta. Só fechar ela agora. Fechar e colar de novo. Prontinho. Mais uma fonte resolvida. Agora vamos isolar a bichinha de novo. Né? Vamos isolar ela. Isolar ela, né? O importante é ficar isolada. Aqui. A gente faz assim. Ó. Que legal. Tem que ver esse aqui. Esse lá de cá vem pra cá. Pra trazer o desenho ali. Por causa do ledzinho que tem aqui. Aí você vem de baixo. Olha esse. Esse aqui. Esse tem um outro isolamento na antena. Olha esse isolamento aqui. Chega aqui, ó. Olha isso aí que legal. Faz a solda. A soldinha. Vamos fechar o bichinho. Estamos fechando a fonte. Estamos fechando a fonte. Isso aqui vai ficar aqui. Aí, ó. Tem que encostar aqui também. Deixa eu ver se é só aqui. Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Aqui. Nós vamos aumentar a chavinha aqui agora. Uma chavinha fina. Uma chavinha fina. Uma chavinha fina. Uma chavinha fina. Aí, como é que você vai fazer? Deixa o calor. Deixa eu ver. Aí. Vamos postar aqui. Não pode encostar aqui. Beleza. Pronto, hein? Pronto. A gente vem aqui agora. Acha onde está o LED, né? Que tem que ligar isso aqui no LED. A posição certa da fonte entrar. Tem que ajustar bem aqui em cima a entrada. Tem que ajustar bem aqui em cima a entrada. Tem que ajustar bem aqui em cima a entrada. Aí, entra. Justou o quê? Justou. Estou certinho? Certinho. Aí, você vem aqui agora. Você tem que acabar de chegar. Esse aqui é pra dentro. Isso aqui. Tem que acabar de dentro. Pegou. Pegou a outra parte. Pegou uma faquinha. Vou dar um grau lá. Vou botar aqui assim. Olha. Vamos olhar o aqui. Esse aqui vai ter que ser colado de novo. Faz todo o processo sem a cola. Depois, você põe cola. Porque senão... Isso não vai sair pro corte, não. Fechou aí, ó. Fechou aí, né? Não, deixa aqui. Fechou tudo aí, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um teste primeiro, antes de fechar ela. Senão tem que quebrar tudo, ó, lá, aqui de novo pra poder fazer todo esse processo outra vez, né? Então não é legal. Vamos testar outra vez aqui. Acendeu lá? Acendeu, né? Vamos ver se tem tensão na ponta dela aqui, ó. Vamos ver se tem tensão aqui. Ó, legal. Quer dizer que a fonte já tá pronta. Resolvi o problema da fonte. O notebook não carrega. Quer dizer, nem sempre é o que os caras dizem, né? Ah, mas... Você tá atrapalhando nossos negócios. Acho que a honestidade vale mais. Eu acho que a honestidade vale mais, cara. E essa fonte aqui, o camarada falou que tinha um problema, né? Com a fonte do rapaz, então... Então, vamos ver se tem tensão aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Daqui a pouco eu consegui fazer esse aqui, agora eu vou colar ele com a cola aqui. Apertar, travar com alguma coisa. E tá pronto. É isso aí.